Ele vem chegando pra vencer, já mostrou o que faz acontecer Se prepara pra se surpreender, vem, vem! Quando a hora chegar, já sabem quem confiar No deputado que trabalha por você e por mim Estamos juntos com Milton Vieira, vamos até o fim Vai! É só digitar e depois confirmar No 10-5-5 bate com o coração, pro trabalho não parar E o povo avançar pra federal Milton Vieira, ele é a solução É 10-5-5 É 10-5-5 É 10-5-5